Fala Ninja beleza bem vindo aqui a minha mentoria VIP hoje vou mostrar para vocês aí como que eu trabalho aí ajudando o nosso mentorado aí né se você não sabe eu tenho a mentoria VIP que é acompanhar você nos três pilares da trilha do sucesso do atendimento ao cliente tecnologia negócio gestão então em cima desses pilares eu faço um estudo com você faço um coaching uma sessão de coaching para você entender realmente o que é essa onde você tá o ponto a quais seus desafios para chegar no ponto B através de foco planejamento ação melhoria e continua nós vamos chegar um resultado esperado ok então trato passo a passo com você para se levar do ponto a uma reta né até o ponto B ok sem fazer curvas uma reta na menor no menor caminho possível ok então orienta você aqui você tá aqui você quer chegar ali você quer uma recolocação profissional você quer uma outra posição você quer melhorar um melhorar sua carreira eu vou ajudar você chegar nisso dentro do proteus né Claro é onde eu onde eu é meu meu mercado hoje onde é meu produto hoje eu tenho tenho criado vocês aqui dentro meus ninjas para começar a evoluir então e cada vez mais eu vou oferecendo produtos para vocês você que tá aí na frente do cliente tá com dificuldade tá travando na frente do cliente não sabe o que responder abre se você é chamado na tosse não não tem segurança em relação ao produto é isso que eu vou te ajudar então o que que eu faço com meus mentorados uma das ferramentas que usa o trelo então trelo se você não conhece essa ferramenta de gestão e eu crio um trelo para cada mentorado meu nesse caso aqui é o mentorado o pablo então ele eu tenho uma ideia de ele já veio como mensal depois anual vitalícia agora tá na mentoria quer dizer ele tá evoluindo cada vez mais esse projeto dele contando aqui ele quer sair de minas para que vir para são paulo que ele acha que o mercado é melhor aqui tudo então tô orientando a ele dentro dessa possibilidade e ajudando ele nos clientes que ele tá tendo então a experiência dele então é isso que eu gosto de fazer essa transformação eu gosto de ver a transformação de vocês dentro desse processo todo de mentoria ok e uso trelo para qualquer coisa para qualquer ferramenta ok posto de atitude meu proteus era ninja toda vez realmente chamados de alunos do clube se tem um chamado projeto certificação todos helpdesk então você veja que eu tenho aqui aula 8 integração de sistemas eu tenho já fiz a aula então vou colocar aqui concluído ok então aqui você vê que eu tenho vários várias perguntas dele ó ele tá assistindo o curso de estoque né então qual o motivo do produto está com o custo zerado imagina que já rodou custo médio inventário verificou card sabendo que a rotina de saldo inicial agrega a quantidade de valor é como posso acertar posição de estoque dos saldos estão zerados mas os valores em estoque negativo é claro que expliquei a gente tem tipo de movimento que pode ser quantidade de zero só para os ajustes financeiros então aqui já é uma dica de língua existem ajustes financeiros e ajustes de saldo se o custo está errado você tem que fazer um ajuste financeiro jogar numa planilha o contador vai te fazer uma planilha falar esse produto aqui tem que tá com custo de 10 reais ele tá com menos um tá errado você vai lá e corrige mas isso é a corretiva tá é um ciclo que eu uso chama pdca né então você vai planejar fazer checar atuar novamente vai nesse ciclo existe a corretiva a gente depois precisa mudar para a preventiva ok isso que eu chamo da preventiva já já é nosso terceiro pilar a gestão de produtividade tempo você se antecipar alguns problemas aí ok então vem aqui ele abriu esse chamado você vê que tem mais um aqui qual análise que deve ser feita quando o saldo de determinado produto está nas seguintes situações com mvs neg se mvs neg tiver habilitado não posso ter saldo negativo ok mas se eu forçar o sistema já é outra coisa se eu forçar o sistema a uma liberação forçada ele vai ficar negativo sistema permite isso ok é a ferramenta que permite deixar negativo então você precisa tomar cuidado com várias coisas então são coisas é ninguém que eu falo para teus é um mundo à parte não adianta você querer é como vou te falar não adianta você querer adivinhar adivinha a mega sena não adianta se eu fosse seria fácil mas ficaria rico então abre um chamado a todos vai te dar um problema você está no cliente o cliente traz o problema fala nossa o custo está errado aqui a gente vai lá e trata como ele está fazendo o curso eu estou orientando a ele pra acelerar esse processo por isso que ele está criando essas perguntas para mim tá então se eu clicar aqui a gente vai agora para o nosso quadro agora que a gente está dentro do quadro dele da mentoria pablo se veninja eu trato vocês com carinho eu quero cada um eu crio um uma mentoria também dessa mentoria que o árvore apenas alguma no comecinho do mês nesse momento eu estou abrindo apenas no começo do mês para cinco vagas depois a gente pode melhorar esse processo ok o primeiro quero pegar vocês que chamam o meu projeto adulto ninja então aqui eu queria também subiu os aqui os erros de chamados então eu criei legendas não gente não importante não gente urgente importante urgente não importante e aqui ele colocou já é uma dica aqui também para vocês ele colocou a dica de ninja em a fazer não é em a fazer é backlog backlog que são os problemas que eu tenho então eu venho aqui e arrasto para backlog eu venho aqui arrasto para backlog eu venho aqui arrasto para backlog eu vou arrastando para cá porque eu já vou explicar o nosso processo pronto estão todos aqui o que acontece aqui é o backlog ou os itens a fazer aquelas coisas complicadas que você recebeu no a fazer ok aqui então esse aqui backlog é subir backlog ele subiu então aqui ele tem que primeiramente vamos ver aqui colocar uma data de entrega vamos considerar a data de hoje pronto colocamos aqui finalizei fechou ok e aqui ele arrasta para feito e como ele colocou meu nome aqui se você olhar aqui eu tenho membros dentro de membros eu tenho r cantizane e pablo eu coloco os dois dentro do projeto aqui a etiqueta se esse assunto aqui ele tem que classificar ele não classificou ainda eu sou orientado a classificar ele vem aqui ele vai classificar como urgente mas não é importante um exemplo ok então ele deixa aqui e ele vai fazer isso para todos 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 pablo você tem que fazer isso para todos o rock também me pediu orientação eu vou começar a falar mais sobre trelo como que eu trabalho as ferramentas de trelo aí que acontece vamos falar ninja que você pegou este cara aqui e esse cara que você pegou então você foi e carregou para a fazer o que é fazer de manhã você tem um chamado aqui então é terceiro pilar aqui gestão foco foco é trabalhar numa única coisa mas hoje era empresa que não tem foco não importa você tem que ter foco você tem que melhorar se você melhorar sua empresa vai melhorar se ela não melhorar não quiser você se vai para outro lugar o mercado é assim ok então depende do que você negociar com a sua empresa então vindo aqui eu vou arrastar isso aqui para fazer eu não ele né ele vai falar assim esse chamado hoje eu vou arrastar para fazer ele vem aqui e traz para fazer quando ele faz isso vai chegar para mim uma notificação porque eu estou aqui vai chegar uma notificação para mim dizendo que foi arrastado esse chamado vai aparecer aqui para mim nas notificações que isso foi arrastado vai aparecer para mim como eu que arrastei não vai aparecer mas se fosse ele em nome dele iria aparecer para mim ok então sei que ele está aqui ele está planejando isso daqui ele vai abrir clicar aqui e vai colocar um print da tela que está com erro ou uma informação a mais que ele queira colocar uma data de entrega ele vai preencher essas informações depois que ele preencher essas informações ele vai carregar isso ele vai falar então eu já fiz isso daqui eu vou pegar esse segundo caso aqui como eu posso acertar uma posição do estoque onde os saldos estão zerados então eu vou pegar esse aqui ele colocou para mim e para ele porque assim a dica de ninja se tiver para todos os nobres aqui ele vai conseguir receber a informação ok então vindo aqui eu vou pegar isso daqui eu coloquei como sendo uma etiqueta acertada acertar saldo em estoque é urgente importante ok então digamos só tem esses dois chamados tá e não tem data ainda então ele arrastou para cá esses dois assuntos ele quer tratar hoje então esse assunto digamos que seja importante é mais urgente importante certo então a data de entrega vou falar que é para o dia 2 de janeiro ou dia 3 de janeiro colocar até quarta-feira 4 de janeiro ok então você vê que agora a gente já tem uma informação com data e ele vai fazer o que ele vai pegar isso daqui e arrastar e começar a trabalhar o assunto nesse caso já sei que ele arrastou e que ele vai começar a trabalhar ok nas próximas aí demonstrações que eu vou mostrar para você o que que é a mentoria tá as pessoas estão me pedindo para entender melhor o que é a mentoria se você quiser a mentoria que eu falei ela é aberta uma vez por mês então existe uma lista de espera que você vai ter que entrar nessa lista de espera para você se cadastrar e eu vou mandar o caminho onde eu vou falar onde vai estar essa informação para a gente poder se cadastrar então quem chegar primeiro eu vou mandar essas informações para pessoas cadastrar para apenas 5 pessoas por mês durante 2019 serão 5 pessoas por mês a esse preço para os meus alunos ok aí a gente vai trabalhar isso daí eu vou deixar o link embaixo da aula clica agora no link para você se cadastrar e ficar na lista de espera não tem compromisso em relação a comprar nada você só vai ficar lá depois eu vou abrir um webinário um hangout ou via facebook um live fazer um live para contar a história e para a gente poder passar o link se você se interessar então vou ter 50 100 pessoas quem tiver interessado vai se cadastrar e vai poder participar ok mesmo que for só para saber o que é o que essa informação ok então clica no link em baixo para você poder entrar na minha lista de espera até mais ok 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 ok